Cada vez Cada vez que eu vejo passar Um, uh, uh, uh Mi corazón se enloquece Se enloquece Y me empieza a palpitar Peri, peri, bam, bam, uh, uh Se emociona Se emociona Ya no razona No lo puedo controlar Peri, peri, bam, bam, uh, uh, uh Se emociona Se emociona Se emociona Ya no razona E me empieza a cantar Me canta así 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 Cada vez Cada vez que lo oigo hablar Cada vez, cada vez Uh, 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 uh Me haceerte Muita luta, mata a perna, as pernas E o coração irá Peri, peri, bam, bam, uuuh Se emociona, se emociona Que não razona, não o posso controlar Peri, peri, bam, bam, uuuh Se emociona, se emociona Que não razona e começa a cantar Me cantar, me cantar assim, assim, assim Quando escuche esta canção, meu coração quer cantar assim Me cantar assim, me cantar assim, cada vez que eu vejo passar Me corra com tudo que eu sei, cada vez que eu vejo passar E me empiezas a palpitar, assim, assim E me empiezas a palpitar, assim, assim